Eu acredito no sol, quando não está brilhando Eu acredito no amor, quando não o sinto Eu acredito em Deus, quando está em silêncio Eu acredito no sol, quando não está brilhando Eu acredito no amor, quando não o sinto Eu acredito em Deus, quando está em silêncio É nessa hora que você tem que acreditar Eu acredito Senhor Eu acredito Eu acredito O sol brilhará amanhã O amor voltarei a sentir E Deus fará ao meu coração Eu acredito em Deus Esse é o Filho de Deus Com o sol ou sem sol Com o amor ou sem amor E com Deus falando Com Deus em silêncio Será meu Senhor Ele é real E está comigo É o ar que eu respiro É a escolha que Ele fez Para me amar Só a igreja cantando isso agora Assim ó Sem Jesus não dá Não dá pra viver Mesmo que eu quisesse me esconder Pois aonde eu for Pois aonde eu for Sempre Ele irá Sempre Ele irá Nos mares da vida Me acompanhará mais uma vez Sem Jesus não dá Não dá pra viver Mesmo que eu quisesse me esconder Pois aonde eu for Pois aonde eu for Sempre Ele irá Pelos mares da vida Me acompanhará Com o sol ou sem sol Com o sol ou sem sol Com o amor ou sem amor Com Deus falando Com Deus em silêncio Será meu Senhor Ele é real Ele é real E está conosco todos os dias É a escolha que Ele fez Para me amar Aleluia É por isso que nós cantamos com fé Sem Jesus não dá Não dá pra viver Sem Jesus não dá Nem o que eu quiser Me esconder Pois aonde eu for Sempre Ele irá Pelos mares da vida Me acompanhará Me acompanhará Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Não dá pra viver Não dá pra viver Mesmo que eu quisesse me esconder Pois aonde eu for Pois aonde eu for Sempre Ele irá Pelos mares da vida Pelos mares da vida Me acompanhará Me acompanhará Seja